E aí galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal e eu quero mostrar para vocês a fonte usina Bob, que foi a fonte que a usina criou, ela teve essa ideia de criar essa fonte especificamente para Bob, tá? Dá para você usar fora da Bob, dá para usar fora da Bob, beleza, dá para usar no carro também, mas ela é específica para Bob, ela tem alguns diferenciais que beneficiam muito na caixa Bob, então vou mostrar para vocês essa fonte, falar um pouco sobre ela e eu quero que vocês tirem suas conclusões sobre essa fonte e comentem muito aqui embaixo que ajuda muito o canal, deixa o like. Lembrando, se você quiser comprar qualquer produto do Estranho Lodiopart, seu primeiro link aí na descrição, você ganha um descontão de 10% a 5% usando o meu cupom, então vai lá comprar o TI do Estranho, a caixa do Estranho lá, dessa moral, usa o meu cupom, tá? Beleza? Muito obrigado aí e segue o vídeo, tá? Deixa o likezão aí, tamo junto. Então galera, uma pausa no vídeo aí, né? Se você quer ganhar uma fonte usina, né? Pode ser a usina Bob ou a usina de 200 amperes, fica a sua escolha, o link tá aí na descrição, né? Nosso sorteiozinho do padrão FIFA com apenas 15 reais, você compra a sua cota e participa desse sorteio do padrão FIFA, então vai lá, corre e participa, né? Que assim que tiver 100% completo, acontece o sorteio, só dá uma verificada no link aí embaixo, tamo junto. Tá aí galera, nossa fonte usina, né? Na caixa padrão, já modelo novo, atualizado, essa é a nossa usina Bob, né? Ela vem com o QR Code aqui, né? Fonte carregador de bateria, a caixa é mais ou menos o tamanho da usina de 120 amperes, beleza? Mas aqui ela vem dizendo, usina Bob, dinâmica, 200 amperes, 12 volts, bivolt, beleza? Então vamos abrir ela aqui, pra gente ter uma noção mais ou menos desse produto aí. Essa é a nossa fonte, né? Padrão FIFA, ela vem com o nosso manual, usina, manual do produto, né? Manual um pouco diferente das outras fontes, né? Aqui ela vem com o adesivão, essa usina é linda demais, né? E claro, nossa fonte zona diferenciada aí, que é fonte preta, né? Ela saiu do padrão da usina, ela agora vem, não vem amarelinha aqui, né? Tá? Então bem diferente, show de bola. Tá? Lembrando que ela tem três tipos aqui de corrente de tensão, né? Que é dinâmica, 12 volts, 14.4, beleza? 120 nominal e 300 amperes de pico, né? Então tá aí, fonte bem diferente das outras, né? Ela não é só 200 amperes, nem é só 120 amperes. Ela é 200 amperes dinâmico, 120 amperes nominal e 300 amperes de pico, tá? Então aqui no próprio manual, aqui você vai ter as explicações dessas três tipos de corrente, né? Então vamos dar uma lida aqui também, que eu também quero procurar saber um pouco, né? Então corrente nominal, o que é corrente nominal? É a corrente que a fonte consegue liberar, caso esteja, quando é que tá no sistema que exija mais, que é corrente nominal por mais de dois segundos, tá? Então ela vai dar os 120 amperes, se ela ver a necessidade por mais de dois segundos de aumentar a sua amperagem, ela vai aumentar, né? Então ela vai manter os 120 amperes, né? Corrente dinâmica. Corrente dinâmica é a corrente que a fonte libera tocando o programa musical, que é fornecido por tempo indeterminado, desde que não ultrapasse dois segundos de consumo contínuo acima da corrente nominal. Então ela tá, ela vai tentar manter aí os 200 amperes, né? Dinâmica. E a corrente de pico é muito rápido isso aqui, mas ela consegue atingir aí os 300 amperes de pico aí, né? Caso necessite, né? Num pico aí, ela vai tentar mandar os 300 amperes de pico aí, é muito interessante, tá? Não sei se eu expliquei muito claro aí pra vocês, mas se tiver qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Mas vamos dar uma olhadinha nessa fonte aqui, que ela é muito diferente, é muito top, é muito linda também. E vamos apreciar o nosso produto aí, que a Usina fez aí. Eu quero que você comente aqui que você já viu essa fonte, se sim ou se não, né? E eu não aconselho, né, você utilizar essa fonte num som normal, assim, com sua bateria, porque provavelmente ela não vai ter a carga inteligente, né? Então vamos dar uma conferida aqui, né? Provavelmente não, já que ela é outra proposta, né? Ela vai ter que... Eu creio que ela não vai ter, né? Aquela flutuação também da bateria e etc, né? Claro que ela é uma proposta bem diferente, né? Ela tá aqui pra fornecer o pico, né? Então é bem diferente, tá? Então se você for usar no som normal, pega a fonte Usina normal. Se for usar na Bob, é Usina Bob, né? Essa aqui é uma fonte Usina específica pra Bob. Então eu acho que nenhuma outra marca vai ter isso aqui, né? Vai ter uma fonte específica pra Bob. E que massa, né? Porque se eu for falar com a tua Bob, tudo aqui falando de mano, Usina Bob. Poxa, diferente, velho. Então, se quiser comprar esse produto aqui, o link vai ter na descrição também do meu magazine. Vai lá, procura, já me ajuda muito. Já dá essa moral aí, beleza? Então vamos tirar ela aqui e vamos dar uma olhadinha. Essa é a nossa fonte. É um padrão, né? Padrão novo aí da Usina. Porém, mudou o esquema de cores aqui. Ficou bem interessante. Aqui, eu já acho que tô... Beleza. Aqui vem entrada, bivolt, automático. 110, 220. Beleza. Botãozinho. Desligar bem aqui na frente, né? Que é o novo padrão aí da Usina. Achei bem legal isso aqui, né? De uso aqui em pé pra gente ligar e desligar, né? Na arrumação aí dos produtos. Fica bem mais prático do que na lateral, né? Não tem aquele controle aqui na frente, né? Também não tem voltímetro, né? Até porque também não precisa, né? Ter voltímetro na fonte e na bob, né? Então você vai precisar ter na sua bob lá, né? Que vai mostrar, não na fonte. Aqui tá o controlezinho de tensão, né? A chavinha. Ajuste de tensão, né? Caralho. 14.4 tinino, hein? E nosso cooler, né? Padrão FIFA. Aqui ele vai puxar o ar quente, o ar frio e aqui vai sair o ar quente. Então muito interessante. Vamos ganhar ela, botar ela na tomada aqui. Quero ver como ela se comporta. Se você quiser ver um teste um pouco mais a fundo, mais técnico sobre essa fonte, eu vou te indicar, né? Já que o Bruno, o amigão ainda é em fim de som, ele já gravou esse vídeo. Então não tem necessidade de eu gravar esse vídeo pra vocês. Podem ir no canal lá do Bruno, em fim de som, né? Que ele vai ter esse teste um pouco mais a fundo, um vinho um pouco mais longo. Não só mostrando o produto, nem só falando sobre ele. E sim testando ele na prática, tá? Então, show de bola aí. Então vamos só botar na tomada aqui pra gente ver ela funcionando, tá? Vocês vão ver. A fonte é padrão. Fonte ligada, galera. Silenciosíssima, né? Até porque também não tá puxando nenhuma carga nela. Então ela tá indo, né? Standby. Mas se eu conectar alguma coisa aqui, eu tenho certeza que ela vai dar o máximo dela, tá? Fonte ligada. Show de bola. Como eu falei, não tem voltímetro. Mas não precisa voltímetro, né? Mas fica ao critério de vocês. Eu quero que vocês comentem muito o que achou dessa fonte, né? Falar comigo aí. O que você achou dessa fonte. Se você comprar de ela pra sua avó, será um ótimo custo-benefício. Olha o preço dela aí. Vai estar aí na descrição, né? O link do meu magazine pra você ir lá e comprar. Então dá uma olhadinha aí. Se você achou legal. E volta aqui e comenta com os amigos, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Um abração. Valeu. E fui, galera. Tchau.